Outro destaque, o deputado do MBL entra com uma ação contra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Guto Zacarias apontou que houve utilização indevida de um avião da FAB. O líder do Movimento Brasil Livre entrou com uma ação de improbidade administrativa contra a ministra. Ela postou em redes sociais o uso de um jato da Força Aérea Brasileira com destino a São Paulo para ato do governo na final da Copa do Brasil neste domingo entre São Paulo e Flamengo. E além de Aniele, também são solicitadas investigações sobre a presença do ministro Silvio Almeida e do ministro André Fufuca, cujas viagens e presença no estádio se dariam por motivos semelhantes. Segundo o governo federal, os ministérios da Igualdade Racial e do Esporte assinaram com a CBF neste domingo um protocolo de intenções inédito para o combate ao racismo e promoção da igualdade racial aqui no futebol.